A CIDADE NO BRASIL 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 Foi uma semana que você veio, também. Agora, vamos tentar te dar de fora dessa vez. Neres. Não se preocupe. Você perdeu algum peso, mas nós estamos mantendo o seu músculo massado através de massagens, CPM-terapy e EMS. Agora, eu preciso explicar algo para você, mas você não deve ser capaz. Nove anos atrás, você foi injetado em uma explosão. Na pesquisa, nós descobrimos 108 coragem de corpo imbedecedor dentro de você. Em addition to shrapnel, nós também descobrimos fragmentos de sangue humana e de sangue humana. Mostra de tudo foi removido, mas alguns dos fragmentos ainda permanecem. Eles estão localizados perto de seu coração e em sua cabeça. Olha isso. Os fragmentos estão ligados dentro da sua cerebrada. Nós não poderíamos dar você um mri, o metal, você sabe. Mas, mesmo se nós tivéssemos extratar, você provavelmente vai ter uma doença de sangue humana. Mas, mesmo assim, você vai ter uma doença de sangue humana. Mas, mesmo assim, você vai ter uma doença de sangue humana. Mas, mesmo assim, você vai ter uma doença de sangue humana. Mas, mesmo assim, você vai ter uma doença de sangue humana. Você vai ter uma doença de sangue humana. Porque você vai ter uma doença de sangue humana. Isso é um tipo de sangue e das others. Para aqueles que desejam que nunca se sentem. Você deveria estar morto, mas você não é. As mãos estão em movimento. Os inimigos estão em todo lugar. Nós devemos alterar sua aparência imediatamente. Senão eu sinto que você não vai deixar esse lugar vivo. É um mundo aberto lá, então temos algo que precisamos cuidar primeiro. Eu vou mudar sua aparência. Nós não temos outra escolha. O que você parece, mas... Muito bom. Agora, vamos retirar essas bandages. Hum... O seu rosto está se resumindo bem. Para te dizer a verdade, essas bandages eram mais para sua proteção. Para te esconder de quem quer você morto. Como hoje, o seu nome é Ahab. Olhe tudo. O seu nome. O seu passado. O seu nome é um homem que vivem até hoje. O seu nome é um homem que vivem até hoje. Amanhã, ele se torna um fantô. Amanhã, ele se torna um fantô. 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 Vamos lá. This way. This isn't gonna work. We better take the elevator. We better take the elevator. What the hell is that? Something's coming. We better take the elevator. 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 All curtiens while hiding from the enemy. Over there. Vamos lá. Vamos lá. Certo, rápido. Deixem sua cabeça. Help me, Fully Peace. Help me, Fully. Help me, Fully. Help me, Fully. I don't want to die. I don't want to die. I don't want to die. Here! Over here! Time to walk. Press the stance button to stand up.